Música de Abertura 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 Calma galera, eu tô tentando fazer o meu melhor aqui, mano Quero ganhar essa precaria Beleza, ele é como se estivesse carregando Vamos dar esses dois blocos, galera Pra tipo Noar os botão dele, entendeu Só um bloco que eu posso colocar botão humano Cara, tá legal, velho Agora eu quis fazer o que eu queria fazer Mas acho que não conseguiu Falta um minuto, galera Eu não consegui fazer o que eu queria fazer, mano Calma 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 Se o povo teve infância, velho Eles vão entender Pronto, galera É isso meu smartphone Calma, hein Não fiz a câmera desse cocô Calma pra 19 segundos, não Bom, tá aí meu smartphone, galera Beijo, gente Mas espero ganhar essa precaria Não sei se ficou um cocô Mas tá aí Olha, é pra jogar Minecraft nele Vamos ver aqui Mano Mano Faz uma coisa que pesca, velho Pelo amor de Deus Galera, como se eu estiver falando baixo Aqui eu tô com muito dor de garganta E tá difícil pra mim falar pra caramba Que isso, velho Ó, mano Deixa eu fazer uma coisinha bonita, velho O cara faz uma monstruosidade dessa Não tem nem nada a ver Cara, eu podia ter feito esses botões do lado aqui, ó Que bonito que fez Deixa eu ver Ó, é o meu É o meu Legendary 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 Ah, preciso até o joguinho, mano Olha lá o joguinho Ah, não apareceu nada ali, mano Se eu ganhei o bagulho Ah, velho Pô, velho Que isso, mano Eu acho que o cara tem preguiça, tá ligado De fazer alguma coisa O que é que eu fiz um destaque aqui atrás, velho Ó, não Tá com cor É smartphone, não é tablet É smartphone Vou até mandar aqui Ah, mano Pô, os cara quer que eu dou nota pra um cocô desse, mano Véi Véi Ah, velho Que porra é essa aqui, mano Nossa O cara iniciou Ah, não, velho Pelo amor de Deus Hum, dá porque o meu negócio tá ligado Tanto ruim que eu dei pra ele Não, não é ideia Mano Pô, tá muito feio, velho Dezendo tipo Cara, não É um iPhone É um iPhone seu Ai, caralho Ih, eu buguei Ah Tá de brincadeira que isso aqui ganhou, velho Tá de brincadeira que isso aqui ganhou Que trem justo, mano O cara nem terminou, velho Bom, galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esqueça de deixar o like Beleza Eu nem sabia que vocês Gostam de battle E tal E o caralho roubando, mano O cara não terminou A merda Da construção Ganhou, velho Mas pra ver o que, né Deixa o like Só brinca aí embaixo Tipamente o que vocês acharam Se inscreve no canal Se não for inscrito E tamo junto, galera Valeu, falou e tchau Tchau